Oração à Nossa Senhora das Dores Padre Cícero Romão Batista Mãe de Deus, Mãe Soberana, Mãe das Dores de hoje, e para sempre eu me entrego a vós, como filho e servo. Consagro ao vosso serviço a minha alma, o meu corpo e tudo o que me pertence. Abençoa a minha família, os meus trabalhos, os meus haveres. Sede minha protetora na vida e conduzi-me ao céu para viver por toda a eternidade. Amém.